Quando você ri de mim porque eu estou brava, ridicularizando a minha causa Não é o sorriso em si que me maltrata, é a sua ausência de palavras Porque seu deboche é baque forte que fere feito corte E dói imaginar que a minha ausência que seria nobre Já que eu não meço minhas palavras, já que eu não meço o tamanho de minhas saias Já que eu não meço minha intromissão Você está louca, frase padrão Padrão fitness de academia, padrão tamanho 38, padrão sem celulites e estrias, padrão silêncio Porque grito meu que eu vomito do peito, te enoja E eu procuro outros cantos onde meu canto possa ser eleito Candidato à revolução apenas uma vez Eu sou presidenta de minhas razões, não a vagabundo ou a puta, não Não a que gerou vocês, jamais Assim se consideram gigantes, mas se esquecem por um instante Que força não é poder Trazemos no colo os navalhas No seio sem consentimento apalpados armas No ventre tantas vezes invadidos facas Em nossas costas roçadas, muralhas Em guerra civil cotidiana Sermos surdas aos assovios nos mantém planas Anas, Flávias, Marianas, gostosas São as nossas faces em desdenhações suta lógica Quando você acha que pode invadir meu espaço Simplesmente porque eu não caminho com o homem ao lado Ou à frente Como se eu tivesse necessidade de um guia Traduzida por um homem que de minhas palavras se apropria Não mais Quero que ouça a voz Não nos falta, rapaz Para quando quisermos falarmos mais alto Para lutar sim por nossos espaços Com a distância de mais de um palmo Entre seu corpo e o meu é direito Se não te convidei para o abraço Afaste-se Porque é esse seu beijo com a mão na minha cintura Que me causa alarde Causa incômodo Você já se questionou se eu quero mesmo Sua mão deslizando pelo meu corpo? Se não souber a resposta Contenha-se O que me conquista não são suas investidas Mas sim quando me olha de frente Rente Sem medo de mulher que chora Que põe pra fora Que te explica tantas vezes Porque andando na rua à noite Tem medo de ser morta Nosso 8 de março História Que os livros não contam Há 130 mulheres queimadas Por serem consideradas As tais Loucas De outrora Vitória Se querem mais direitos aos homens Troquemos de lugar Quem aqui aceita a proposta? O mesmo que me chama de feminazia Aceitaria? Ou a irmã que diz Que câncer de próstata Mata mais do que pedofilia em meninas Entenda Se eu sou feminazi Então os homens são a igreja católica Porque já matou mais Que a segunda guerra Mas sempre encontra um beato equivocado Pra defender a glória Eu sou feminazia Que o que é? Se eu sou feminazia E eu sou feminazia Que o que é? Eu sou feminazia